Música Ministério Evangelho de Poder Uma casa apostólica Movendo-se em adoração, intercessão e palavra profética Música 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 Aleluia! Aleluia! Senhor, nós engrandecemos o Teu Santo Nome, Amar Música 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 O nome sobre todo nome, Yud-Rei-Vav-Rei, bendito seja o nome daquele que é soberano, Elohim, Elohai, o Eterno, El-Shaddai, Adonai-Ire, Adonai-Nissi, Adonai-Shalon. Bendito sejam todas as bandeiras do nome do Deus vivo, que levantamos aqui e que vivamos diariamente esses nomes, os atributos do Deus grande, se você crer nisso, aplauda o Rei dos Reis. Com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezzi. Macei, Paraxá, Jornadas. Amanhã tem uma aula muito interessante que o senhor já tem falado comigo durante a semana, onde nós vamos finalizar esse livro, o livro de Barmidbar, o livro de números. E eu quero falar hoje aqui para você, rapidamente, uma coisa muito intensa. Terça-feira teve a rede de casais, aí o EDP Casais. Falamos coisas bastante intensas. E essa Paraxá fala, olha aqui, leia comigo. Números 30, verso de número 4. 30, 4, 30, ponto 4, na Bíblia judaica completa. E quem está com a Bíblia Almeida é capítulo, versículo 3. Quando uma mulher fizer um voto a Donai, obrigando-se formalmente, enquanto for menor e viver na casa do seu pai, caso seu pai ouça que ela fez um voto, que se comprometeu com algo que mantiver sua paz, todos os votos dela permanecerão válidos. Toda obrigação a ela, a qual ela se submeteu, permanecerá. No entanto, se no dia que seu pai ouvir sobre o voto e expressar desaprovação, nenhum dos seus votos ou obrigações serão válidos. E a Donai a perdoará, pois seu pai expressou a sua reprovação. Você continua lendo, com certeza você já estudou, com certeza você já viu os vídeos anteriores. E você viu que essa Paraxá fala que um homem pode anular o voto de uma mulher. Um homem pode anular a promessa que uma mulher fez. E aí nós temos diversos aspectos para abordar aqui, mas o que eu quero preparar o teu coração também para amanhã, e para te dar um outro segmento de interpretação disso, nós precisamos entender que, se você continuar lendo aqui, esta mesma mulher que o pai pode desaprovar um voto, o marido pode desaprovar também. A palavra fala sobre juramentos, amanhã vou dizer melhor sobre isso, mas essa palavra fala sobre juramentos. E, para entender isso, você precisa olhar pelo aspecto do que é ser noiva e do que é ser mulher. Essa Paraxá não fala apenas de uma regra entre homem e mulher, entre duas pessoas que se casaram, ou uma mulher que está protegida pela lei do pai, ou pela lei do marido. Essa mulher, essa mulher não, essa Paraxá não é machista. A Torá não é machista. Nós temos que entender que tudo o que nós fazemos aqui neste mundo, tudo o que nós formalizamos, tudo o que nós criamos, tudo o que nós trazemos à tona, está para o aspecto energético de uma mulher. E muitas vezes, nós, fisicamente, como mulher, a mulher é o receptáculo de um homem. A mulher é o receptáculo de um milagre. O homem tem muita energia e a mulher tem a captação da energia. A mulher traz à tona aquilo que o homem carrega. A mulher é o aspecto de juízo. Preste atenção nisso, mulheres. Vocês, fisicamente, nós podemos interpretar que dentro de um homem, de uma alma, de um corpo, tem as duas polaridades energéticas. Mas a mulher, dentro de um relacionamento, ela é o aspecto de juízo. Ela é o aspecto que traz à existência, não apenas filhos biológicos, mas traz à existência, realidades que o homem carrega no seu ser, que o homem carrega no seu propósito. Por isso, mulheres, quando você está debaixo de um comando de um homem de Deus, quando você está debaixo de um comando de uma palavra de um homem de Deus, você tem o poder da criação. E este homem tem o poder de trazer à tona coisas extraordinárias. Na árvore da vida, no arquétipo da árvore da vida, a mulher é mal que rute. A mulher é o aspecto que visualizamos as coisas. A mulher é o aspecto que traz criação. Enquanto o homem, são todas as emoções curadas. Todo o rosto pequeno, o zairampim. Se você faz o curso da árvore da vida, você já entendeu o que eu estou falando. O homem representa de resta de Ayasod. Então, quando este homem... Olha só para você entender agora. Quando esta mulher faz um voto, este homem pode mudar a sentença. Vamos traduzir para a prática? Vamos traduzir para a prática? Vamos traduzir para a prática. A mulher representa as nossas condições físicas. A mulher representa os nossos valores físicos. Perdão. As nossas opções físicas. A mulher representa aquilo que você faz de boca para fora. A mulher representa aquilo que você fala. Olha, eu vou passar a manhã na sua casa. Mas, como bom brasileiro, você fala assim só para despistar. Para não ficar sem graça. Se você for ver os americanos... Vamos em tal lugar? Não, não vou. Por quê? Porque eu não quero. Brasileiro? Vamos em tal lugar? Não, não vou. Por quê? Ai, não sei. Porque minha tia vota, taravota em casa. Mente. Essa paraxá está dizendo exatamente do poder de um homem. Do poder de um homem de Deus anular um voto mal feito. Um juramento desgraçado. Quantas vezes você diz assim. Estou chegando aí cinco minutos. Você nem levantou da cama. Parece que não, mas isso está te trazendo pobreza. Porque um voto, uma palavra lançada, ela tem o poder de anular aquilo que carrega, que carregamos de valores espirituais. Não, mas se eu não é uma mentirinha branca. Não existe mentira branca. Existe uma palavra que vai condensar energia boa, de glória, ou uma palavra que vai anular a tua vitória. Então, não minta mais para você mesmo. Esta mulher, este corpo físico, aquilo que vemos está prometendo coisas. Aquilo que vemos, aquilo que somos por fora, está fazendo promessas. Mas o homem precisa vir e sentenciar se a promessa é errada. Não sei se estou sendo claro para você. Mas tudo o que você faz neste mundo físico aqui, tudo o que você faz olhando com o retorno de ego, deste mundo físico, ele pode ser anulado pelo homem, pela voz, das emoções curadas que há em você também. Vamos para a prática? Ah é, eu estou vivendo maldição por causa de pactos antigos. Eu estou vivendo maldição por causa de pactos de terceiro. Por isso, o teu homem espiritual elevado, precisa sentenciar a voz da mulher, do corpo físico, que sentenciou você sem consentimento. Eu vou usar o exemplo mais banal. Alguém te liga. Poxa, era para você estar aqui. Faz dez minutos que a gente marcou. Estou chegando. E você esqueceu. E aí você vai tomar banho ainda. Eu estou usando um exemplo bem banal. Você tem o poder de desconstruir a pobreza nesta hora. Toda vez que você mente, toda vez que você engana, toda vez que o homem espiritual que há em você aprova, chancela, a voz da mulher, da alma caída, toda vez que este homem interno seu, chancela o que o seu corpo pediu como mentira ou pecado. Você está matando a sua casa. Você está matando a sua alma. Estou sendo claro, queridos? Sim ou não? Isto é um aspecto do que está havendo aqui. Paralelo a isso, a paraxá continua. Leia comigo. Capítulo 33, 31 ainda. Capítulo 31, verso de número... 21. Eleazar, o Coen, disse aos soldados que estavam na frente de batalha, Este é o regulamento da Torá, que Adonai ordenou a Moshe. Ainda que o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o latão e o couro tenham resistido ao fogo, para que todos esses materiais sejam purificados, façam-nos passar pelo fogo. Mesmo assim, eles também devem ser purificados com a água da purificação. Tudo que não resiste ao fogo, vocês devem passar pelas águas, pela água. No sétimo dia, lavem as suas roupas e serão puros. Depois disso, poderão entrar no acampamento. O que tem a ver isso, Apê? Tudo e mais um pouco. Se você leu, você já entendeu que estamos falando da guerra contra os medianitas. Não quero focar o objeto da guerra, mas quero focar o espólio da guerra. Aquilo que se traz de vitória. Espólio. Espólio. Aquilo que traz de vitória. E quando você vá para uma frente de guerra, a ordem é muito clara a Deus. Você já leu aqui. Adonai disse a Moshe, prepare mil homens de cada tribo, inclusive os levitas. Amanhã eu vou falar melhor disso. Inclusive os levitas, que não iam para a guerra, foram. Porque a guerra, para conquistar um objetivo, que amanhã falaremos, é diagramalmente relacionado a sua ação nesta terra e a ação da tua alma. Amanhã você vai entender melhor. Mas mil homens justos de cada tribo. Ninguém poderia estar numa guerra se não tinha suas vestes puras. Ninguém poderia estar numa guerra se a mulher das suas vontades não estivessem não estivessem sido caladas, não estivessem sido condenadas e julgadas pelo homem espiritual que havia neles. O que tem isso na prática? A ordem era muito clara e preste atenção nisso. Todo o espolho, tudo aquilo que trouxe, deverá passar por duas sentenças. Pelo fogo e pela água. O fogo fala de linha da esquerda aquilo que é juízo e a água fala da linha da direita aquilo que é brando, aquilo que é de xalão. O que tem a ver tudo isso? De uma forma muito prática e objetiva que isso é só um insight para preparar você para amanhã pregação de hoje é o pastor que vai vir já. Tudo o que nós ganhamos na vida tudo aquilo que fomos para a guerra conquistamos matamos os midianitas tudo tudo o que restou na nossa mão não pode estar na outra mão a não ser na mão de um sacerdote a não ser na ponta do altar leva tudo para Moisés Moisés fará a sua divisão mas tudo que vocês trouxeram de lá dos midianitas mataram mulheres mataram homens mataram animais mas tudo que Deus permitiu trazer tudo precisava passar pelo fogo e pela água tudo precisa passar pelo crivo de Deus na nossa vida amado as nossas vontades precisa passar pelo crivo de Deus as nossas decisões precisa passar pelo crivo de Deus era prática sabe como eles faziam olha eles trouxeram lá 12 mil espadas então coloca todas as espadas aqui risca um fósforo não tinha fósforo risca duas esfrega duas pedras fósforo é fácil hoje não tinha fósforo nessa época pega duas pedras e bota fogo resistiu passa pela água aquilo que queimaria e consumia só passava pela água o que que você recebe ai ganhei um anel do meu tatatatatatatatatatatara avô e olha depois que aquele anel colocou no seu dedo virou uma confusão a sua vida porque será a maldição de tatatatatatatatata incrustou em você não é mesmo tem coisas que você não é mais pra usar tem coisas que você não é mais espolho seu mas a herança olha saiba avaliar o que é a herança ou o que é a maldição saiba avaliar o que você carrega tudo que era dos medianitas foi trazido e Moisés estava dizendo isso aqui pode jogar fora isso aqui não isso aqui isso aqui vai passar pelo ritual de purificação na prática o batismo olha aí o batismo, é um ritual de purificação quem falar que eu estou ensinando o velho testamento aqui, o batismo que todo mundo fala, já foi batizado se não batizar vai para o céu é uma pergunta chata para burro mas paciência tenha calma tudo na nossa vida a gente precisa passar por um ritual de purificação você precisa colocar no fogo, como é que você coloca no fogo as coisas? coloca diante do altar a sua decisão coloca diante do altar a sua intenção se queimar e restar, vai passar por um outro processo as águas se passou pelo juízo, passou pelo rigor passou pela sentença, beleza então agora é hora de passar pelas águas aí a bondade de Deus vem e purifica pegou? hoje a Thais teve um sonho Thais Dimas ela teve um sonho ela mandou para mim eu falei que ótimo vou falar disso mesmo ela disse assim hoje eu tive um sonho que eu ouvia uma palavra nós estávamos aqui em oração e ouvia uma palavra eu que dizia para você eu dizia para ela Thais o amor mudou o amor mudou sabe o que é isso? ritual de purificação pelas águas récete as águas o amor de Deus o arravá está purificando muitas pessoas não é um arravá romântico não porque a récete também tem o seu grau o amor também tem o seu grau de juízo então eu vou dizer aqui uma revelação que ela recebeu em sonho estou colocando a cara tapa nisso o amor de Deus mudou e mudará para julgar a nossa vida para trazer sentenças às nossas vidas aqui a récete está operando a récete e por isso pelo sonho que ela teve onde ela via que eu dizia para ela o Senhor está dizendo que o arravá mudou isso é uma ponte de récete até a manifestação da terra como nós falamos há dois anos atrás um ano e meio atrás ouçam os barulhos das águas ouça o barulho ouça o som das águas a récete mudou a operação mudou e assim como Moisés está dizendo para este povo peguem tudo que vocês trouxeram e coloque debaixo de uma energia de amor isso o Senhor está falando conosco pegue tudo há muito tempo muitas pessoas estão sendo provadas pelo fogo estão sendo julgadas pelo fogo estão sendo colocadas no fogo ardente e isso é é gevorá isso é rigor isso é limites mas não menos não é é não é menor a importância mas a partir de agora muitas pessoas serão colocadas diante de um rigor das águas da récete do ritual de purificação o Senhor entrará na sua casa e procurará aonde está alguém purificado pelas águas da Torá é isso que o Senhor está falando é isso que o Senhor está dizendo para nós Adonai através da pessoa de Mashiach através da Rua através dos anjos entrarão na nossa vida obrigado foi aqui ou lá entrarão na nossa vida e ouviremos isso pode aumentar um pouquinho está saindo lá na internet ouviremos isso como um rigor ouviremos isso teremos que passar pelo ritual de purificação das águas o que é que eu ensino para você uma prática antiga agora é a hora dos religiosos não assistirem mais se é religioso suma do meu vídeo agora mas aqui dentro não tem religioso glória a Deus aleluia né aleluia quer purificar metal? quer purificar algumas coisas? isso é prática irmão isso é mexer com a energia quântica do mundo quer purificar? quer? ah ganhei um anel aí vou dar um exemplo ganhei um anel da minha avó Deus o mandou jogar mas também tem que avaliar teu coração como você vai fazer? existem joias que eu já ganhei de família que irmão piquei caro joguei no rio foi embora cortei o negócio ouro já joguei ouro no rio já joguei tá? mas quando você tem que purificar alguma coisa aí você pode pegar aí colocar três minutinhos dentro da água com sal olha só agora os religiosos piraram pega uma bacia põe sal põe lá o anel deixa lá um tempinho três minutos se estiver perto de um rio melhor ainda olha só o AP falando coisas ao vivo que vai pirar o cabeção dos crentes pira mesmo glória a Deus que pira saiba irmão saiba irmão saiba irmão saiba irmão que aqui não tem ninguém desmamado não com chupetinha não, não, não nem com mamazinho aqui a gente mexe com o mundo espiritual tá entendendo? então existem aí ficou uma dica meio que no ar né? mas Moisés está fazendo isso queima e o que restar ainda passa nas águas e aquilo que queima que você consome no fogo só passa pelas águas e aí você muda a sua história você muda você muda a energia do ambiente não estou falando você fazer macumba e nem boa cumba nem mandinga com sal grosso não irmão é isso que eu estou falando mas por que será que os demônios sabem usar algumas coisas né? por que será? por que será? né? olha por que será né pastor? aí depois vem um monte de gente ai mas é que a bíblia proíbe de comer isso misturar lã com linho por que será irmão? você já percebeu que tudo aquilo que a bíblia proíbe a torá proíbe de comer o diabo pede para fazer macumba? já parou? já parou? já parou pra pensar? um fio do gato preto um dente não sei lá do cavalo que morreu não sei quanto um pedaço de osso e um pedaço da calcinha da mulher que você quer faz uma mandinga por que será? ah como eu queria não vou chegar nesse tempo de abrir a minha boca aqui mas sem pudor com respeito mas sem pudor de meia dúzia de falar não é? não é mesmo? a gente chega lá, né? não chega? então vamos crescer? vamos passar pelo fogo passou? pode vir vamos passar pelo fogo vamos passar pelas águas você deixar o AP falar tudo que o AP quer falar falar pra gente grande né? aí a gente, ó muda completamente as coisas pode vir flua neste lugar Espírito de Deus nos envolve na tua presença Senhor envolva-nos no teu manto de glória aleluia vem sobre nós Senhor vem sobre nós Espírito nos dê Senhor a palavra correta pra liberar sobre o nosso solo vem Senhor vem Senhor vem Espírito Rua Rua Aleluia Aleluia vamos declarar comigo querido A atmosfera A atmosfera já mudou o teu Espírito o teu Espírito está aqui está aqui as evidências as evidências surgirão as evidências surgirão o teu Espírito está aqui está aqui mais uma vez mais uma vez a atmosfera declare a atmosfera já mudou o teu Espírito o teu Espírito o teu Espírito as evidências as evidências surgirão teu Espírito o teu Espírito está aqui o teu Espírito o teu Espírito transporta teu amor que nos envolve a ti me achegarei pra encontrar pra encontrar teu amor que nos envolve flua nesse lugar e transporta teu amor que nos envolve a ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve aleluia milagres podem existir o teu Espírito está aqui você crê nisso querido as evidências surgirão teu Espírito o teu Espírito está aqui milagres declare sobre você vamos milagres podem existir estás aqui o teu Espírito está aqui as evidências surgirão o teu Espírito o teu Espírito está aqui flua nesse lugar e transborda teu amor que nos envolve a ti a ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve Espírito Espírito de Deus vem sobre nós te desejamos teu reino vem faz teu querer inunda inunda a terra Espírito Espírito de Deus vem sobre nós te desejamos o teu reino o teu reino vem faz teu querer inunda inunda a terra Espírito Espírito de Deus tem sobre nós te desejamos teu reino vem faz teu querer inunda terra terra Espírito de Deus vem sobre nós te desejamos te desejamos teu reino vem faz teu querer inunda terra terra levante levante sua mão pro céu bendito bendito seja o nome de Iá bendito seja o nome do Deus vivo aonde aonde houver aonde houver alma pronta pra receber um poder divino de governo que este que este que este poder caia sobre uma alma que está pronta para Deus e que haja manifestação da realidade patente e passível do Deus sobre sobre esta alma forma o desenho do governo Senhor da vida desta alma forma o desenho aleluia aleluia pra quem segue conosco em casa vai subir um VT de como você oferta de cima e primicia e amanhã a partir das 18 e 20 aliás das 10 para 6 nós estaremos no ar tá bom 6 horas inicia o culto shalom shabat shalom pra você uma ótima um ótimo shabat até amanhã você acompanhou mais uma programação do ministério apostólico evangelho de poder acesse nosso site oficial evangelhodepoder.com.br inscreva-se agora mesmo em nosso canal de vídeos youtube e aí Abertura Abertura Abertura